Bom pessoal, eu já estava finalizando, quer dizer, já tinha finalizado os vídeos de hoje, mas aí eu me deparei com essa matéria e falei, não, eu tenho que trazer, trazer a matéria. Hoje, 10 de agosto de 2023, primeiro comentário do nosso vídeo aqui, Arthur Pereira de Almeida comentou aqui, vamos compartilhar pessoal. Comentou no vídeo, pegou mal, governo volta atrás e não vai mais taxar compras internacionais até 50 dólares, tá aí? Comentário do nosso amigo Arthur, um abraço. Olha só a matéria, gente, presta atenção, uma coisa que ninguém esperava, é aí que tá, gente, é por isso que esse cara é amado, é por isso que esse cara... Jair Bolsonaro doa 100 mil reais à viúva de policial da rota. Tem como o Brasil não gostar desse cara? Fala pra mim. Tem. Você não vai ver essa matéria no jornal da Globo? Não, não vai. De jeito nenhum. Você vai ver na Globo Lula defendendo o cara que assalta celular, você vai ver Lula... Lá, você vai ver Lula defendendo o cara que assalta padaria, né, dizendo que é um... É um menininho, é um bichinho, essas coisas vocês vão ver. Agora, isso aqui, vocês não vão ver não, gente. Vocês não vão ver isso aqui lá. É por isso que o Brasil ama esse cara, é por isso que o Brasil não consegue deixar esse cara descansar. Todo mundo que é um que puxa, um que arrasta. Gente, é o coração desse cara que conquista os brasileiros. A gente vê que Bolsonaro, ele, como presidente, ele se doou pra essa nação. É um cara que apanhou como nenhum outro presidente na história desse país apanhou. O que esse cara fez por esse país, tá ficando cada dia mais evidente com o desgoverno que tá aí. A gente olha pras coisas, ó, as Petrobras agora, já começou a sangrar. O diesel já tá começando a faltar em Minas Gerais. Nós vamos pegar o maior imposto, provavelmente a gente logo logo vai ter o maior imposto do mundo com a reforma tributária. Tudo aquilo que acusaram Bolsonaro de trazer pro Brasil, eles estão fazendo. Eles estão fazendo. E é um cara que apanhou, é um cara que foi traído, é um cara que teve a população, em parte, no finalzinho, muita gente ainda se esfriou com ele. Mas esse cara não para de surpreender o Brasil. Não para. Pegou 100 mil reais e doou, né, fez uma doação ali pra viúva do policial, né, da Rota, que foi morto. Em uma ação que depois a Tarcísio chama os caras e fala, ó, pega esses meninos. Vai lá chibata mesmo, negócio de bandida na chibata. Apeia comia, a gente... De que lado a gente viu o PT ficar? De que lado a gente viu a esquerda ficar? Do lado dos bandidos. Porque a ação da polícia foi truculenta. A ação da polícia foi truculenta. Eles não se preocuparam com a família do cara, do policial morto. Eles não se preocuparam com o que eles vão passar daqui pra frente. Eles não se preocuparam com o filho, parece que tem um filho, tem uma criança que perdeu o pai. Não, eles estão preocupados com o sofrimento psicológico do bandido. Mas não se preocupam com o sofrimento psicológico daquela mulher, daquela criança. Os caras foram ficar do lado da bandidagem. Criticar porque o Tarcísio mandou descer a chibata e os caras mandou uns 16 pra andar de baixo. População de Guarulhos, de Guarulhos não, do Guarujá, teve que fazer uma carta pra mostrar de que lado eles estavam. E é do lado do Tarcísio. A esquerda metendo sabugo em cima do Tarcísio. A imprensa metendo sarrafo, mas o pessoal foi lá e fez uma carta. Não é essa turma aí não, é nós aqui. Agradecemos e agradeceram o trabalho dele. Ninguém teve coragem de procurar saber como essa família estava, como essa mulher estava, como é que estava a vida deles. Ninguém. Aí Bolsonaro vai lá, doa 100 mil reais. Você sabe qual vai ser a matéria que vai sair? Bolsonaro se exibe, doa 100 mil reais pra aparecer. É isso que vocês vão ver. Alguma coisa disforcendo o que aconteceu. Vocês vão ver matérias de jornais de esquerda tentando tornar o ato de Bolsonaro em ajudar a família em um ato malvado. Mas eles pegaram um ato insensível da esquerda em defender os bandidos e tornarem algo dramático. Meu Deus, coitado desse menino que morreu. O bichinho roubava um com o menino. Ele não mexia com ninguém. Ele só roubava. Matava um aqui, outro aqui. Mas era só assim, sabe? É um menino. É um menino. Parabéns ao presidente Bolsonaro, como sempre, surpreendendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição. Chave Pix. Convido você a ser um apoiador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho através da Chave Pix, que está na descrição do vídeo. Colaborem. Não se esquecendo que todos os sábados a gente tem as nossas lives, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. E no final da descrição também é que você vai encontrar os links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, lá as matérias estão por lá também. Matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, doou R$ 100 mil para a viúva do soldado da Rota, Patrick Bastos dos Reis, de 30 anos, assassinado em operação policial na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, no dia 27 de julho. O líder conservador fez duas transferências de R$ 50 mil via Pix, a primeira na última segunda-feira, sete, e a outra na terça, oito, após conversar por telefone com a viúva. Ninguém foi procurar ela, né? O senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, confirmou a informação em seu Instagram, nesta quinta, dez. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pela iniciativa de doar R$ 100 mil para a viúva do soldado da Rota, Patrick Bastos dos Reis, assassinado na operação na Baixada Santista, no dia 27 de julho. Reportou o senador. Está aqui o Twitter dele, né? Aí tem a fala que a gente acabou de ler aqui, tudo certinho, né? Não vamos repetir aqui, né? Está aí, gente, a matéria. Cadê a solidariedade da esquerda? Cadê a solidariedade do... Cadê os direitos humanos? Onde que estão os direitos humanos, gente? Alguém viu por aí os direitos humanos? Acho que os direitos humanos estavam defendendo os bandidos, né? Você vê. O policial entrou, levou um tiro mais ou menos de 50 a 70 metros de distância, não havia um confronto, não havia um tiroteio, nada disso. Foi covardemente. Foi um ato covarde contra o policial. Mas você viu um petista fazer pelo menos uma cara de pena? Não. Ficaram desesperados quando o Tarcísio desceu a chibata nos bandidos. Aí sim. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Você vê. É inelegível. Vai dizer o quê agora? É pequeno leitoral. Isso é ano leitoral. Isso é a ação leitoreira. É, vai. É isso que vão dizer agora? Cara. É Bolsonaro e acabou. Vamos para os comentários. Ponto final. É prego batido e ponta virada. Fecha a conta e passa a régua. Vamos embora. Maria Koffi, minha amiga. Acho que já vi esse filme. Cristiano Zanin manda a justiça eleitoral investigar Bolsonaro. Está aí, ó. Rosa Maria Santa, minha amiga. Como é que está sua netinha? Espero que esteja melhor, querida. Ela comentou aqui. São Paulo será outro país separado do resto do Brasil. Foi um comentário que eu fiz sobre o Tarcísio. Que São Paulo, com o Tarcísio, ia ser um dos estados que mais ia se destacar em crescimento, avanço. Tarcísio critica republicanos na base de Lula. Está aí, ó. Marcado o comentário da nossa amiga aí. Obrigado, gente, pelo carinho. Agora sim. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, se ele nos permitir. Fui! Bom descanso, gente. Tchau, gente.